Oh, quanta ilusão alimentei Sua meiguice é disparada Desempeira bem o seu papel Mesmo com a rivalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá um luar Quem sabe vai? Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar, pode juntar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Mas pra que tentar Recondenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre uma chuva pra molhar Molhar no quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar no quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E vai! Alô, presidente! Mas pra que tentar E poderá A ilusão Vem na palma da mão Na palma da mão Você traz a promessa no olhar E tem sempre um dom de enganar E vem sempre uma chuva pra molhar Molhar no quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar no quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E assim parar, sem parar Oh, que insensato O destino pra quê? Tanta desilusão Eu vivei Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E consegui O atalanto da paixão Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Coração Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Vamos lá, rola Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ama E de verdade Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ama E de verdade Com alguém que me ama E de verdade Com alguém que me ama E de verdade Cargó Ó quanta mentira Suporte Nesse teu sinistro De doçura Pode parar Com essa ideia De representação Os bastidores Se fecharam Na desilusão Pode parar Com essa ideia De representação Os bastidores Se fecharam Na desilusão É mentira, vem, vem Cadê toda a promessa De me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama E nos deixa saudade Será Que o amor é isso Se é feitiço Vou jogar flores no mar O raio de luz O raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixa o dor de meu olhar Meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixa o dor de meu olhar É mentira É mentira Cadê toda a promessa Cadê toda a promessa De me dar felicidade Vai Bota mel em minha boca O raio de luz O raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixa o dor de meu olhar O raio de meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixa o dor de meu olhar Caneta do meu parceiro Tiago Alexandre Cuida Mendonça Nem tenta Te dizer I signing P Copa E você stirring Ele Pode Ir Eu Me Entreder Sол Que Me Inñitata Te dizer E Body boundaries A tocar Você é paixão, pode crer Entreguei, consegui Juntos a felicidade me encontrou Veio me dizer que é você O meu grande amor, o meu bem querer À noite a nossa cama é o nosso lar Na madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar, já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar Palma não, palma não, palma não, palma não Vamos lá! O meu grande amor, o meu grande amor É você É paixão, pode crer Entreguei, consegui Entreguei, consegui Entreguei, consegui Entreguei, consegui Eu vou te dizer Que é você É paixão, pode crer Entreguei, consegui É paixão, pode crer Entreguei, consegui É paixão, pode crer Entreguei, consegui É paixão, pode crer Entreguei, consegui